E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou explicar aqui pra vocês sobre uma treta que tá acontecendo entre devs do GPO e devs do Blox Roots contra os devs do Real Seas, tá? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que tá acontecendo, né? Eu vou tentar mostrar tudo o que eu encontrei, né? No Twitter e tudo mais, eu vou explicar aqui pra vocês nesse vídeo. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Bora lá, né galera? Mas antes, deixem um like e se inscrevam no canal que isso me ajuda muito. E se você gostar do meu conteúdo, pode entrar aí no meu Discord, tá rapaziada? Que eu vou dar uma renascida no meu Discord, só que só preciso esperar um pouquinho que a gente vai voltar com tudo no Discord, tá? Mas é o seguinte, o que que tá acontecendo com essa treta toda, tá? Lembrando que são devs do Blox Roots e devs do GPO contra devs do Real Seas. O que que acontece? O Real Seas, pra quem não sabe, é um jogo que ainda vai lançar, é um jogo que está em desenvolvimento e é um dos jogos mais hypados do Roblox. Muita gente hypa o jogo, tá? Porque sim, o que foi mostrado do jogo não foi tanto, tá? Mas a maioria das coisas que foram pelo menos mostradas dentro do jogo foram a questão de modelagens, né? Então, modelos de espadas, frutas e tudo mais, né? E tipo, essas questões assim, né? Não foi mostrado muita coisa como animações e tudo mais. Mas claro que, uns dias atrás, até hoje mesmo, quando esse vídeo tá sendo postado, eles começaram a postar mais coisas e tudo mais sobre animação, coisas mais dentro do jogo, tá? E toda essa treta começou quando o Juan Nitrox, tá? Que é um dos devs do GPO, né? Ele postou a seguinte coisa no Twitter, né? Ele falou que o Ryo Sias está parecendo muito o Jujutsu Kaisen Infinity, só que de One Piece, mas falando da forma mau, né? O que que seria isso, né? Muita gente pode ficar meio confuso, mas é o seguinte. Ele não tá falando de forma que, tipo, sei lá, o Ryo Sias está copiando o Jujutsu Kaisen Infinity, mas não. Ele tá falando coisas sobre preço, né? Sobre dinheiro. Porque o que que acontece, né? Ele tá falando, né, que acontece que, tipo, o Ryo Sias, pra quem não sabe, é um jogo pra financiar outro jogo, tá? Porque o Ryo Sias foi feito pra, é... pra financiar o Shindulife 3. Passeada, tô aqui vindo dar um aviso aqui, não é pra financiar o Shindulife, mas sim pra financiar outro jogo. Tá? Pelo que parece, é mais ou menos isso, tá? É uma coisa bem estranha, né? Então, resumindo a isso, né? E o que que acontece? Ele tá falando... Os devs, tanto do GPO quanto do Bloxfruits, falaram a seguinte coisa. Eles falaram que muita gente tá hypando o jogo por uma coisa que não é tanto, tá? Eles falaram que, tipo, ah, mas o jogo não é muita coisa e tudo mais. É... o jogo tá sendo... tem muito hype pra não ser tanta coisa, né? Porque o que eles falaram foi assim. Tipo, como eles começaram a lançar coisas como modelos, como eu já disse e tudo mais. Sem animações nem nada do tipo. Muita gente falou, nossa, esse é o melhor jogo de todos. Só que, na verdade, eles tão falando que não é tudo isso, como combate, moveset e tudo mais. Tá? E um dos devs também, do GPO, tá? Falou a seguinte coisa, né? Ele falou o seguinte. Eu costumava trabalhar para eles. Eu me inscrevi na brincadeira, mas fui em frente. A maioria das pessoas que se inscreveu lá, porque queriam a fama e o Ryuji tava aceitando com muita frequência. Por isso eu consegui um milhão de desenvolvedores. O motivo por qual ele saiu foi o salário e os prazos, tá? Que ele foi... ele não se demitiu no caso, né? Mas ele disse que desistiu. Mas ele disse que também não poderia dizer o porquê dele ter saído e tudo mais. Mas o que ele conseguiu, o que a gente consegue saber sobre o que ele falou, né? É que ele falou que eles ultrapassam os limites, tá? A gente não sabe muito bem que limites são esses, mas muito possivelmente é em questão de grana, né? Muita gente tá falando que, como eles falaram, né? Como o jogo é um jogo que literalmente, o Real Seas é um jogo que vai ser criado só pra financiar outro, né? Muito possivelmente a galera tá falando que, tipo, o jogo não é muito ruim e tudo mais. Não é muito ruim, né? O que que acontece? Resumindo, é o seguinte. Os devs do GPO e do Block Suite só deram a opinião deles. É simples, né? Eles falaram a opinião deles. Falando que, tipo, o jogo tava muito hypado pra coisa que não é tanto. Resumindo a isso, tá ligado? E o que que acontece? O criador do Real Seas, sendo um cara muito infantil, né? E tudo mais. Não gostou. Falou que, tipo, ah, mas eu não quero aceitar as minhas críticas, né? Isso foram críticas, tá? E eles são devs. Não faz o mínimo sentido dele querer ficar brigando por algo tão simples, né? Eles deram a opinião deles. E o cara, né? O Real Seam, ele simplesmente tá ficando... Ele ficou puto, né? Porque é algo que, tipo, não faz o mínimo de sentido, tá, rapaziada? Então, a minha opinião é essa. Meio que, tipo, não faz muito sentido. Resumindo toda essa briga inteira e tudo mais. Literalmente, os caras deram a opinião deles. O Real Seam não gostou e começou algo que, tipo, não faz o mínimo de sentido. Pra mim, rapaziada, essa treta nem deveria ter acontecido. Tá ligado? Deveriam ter até deixado em off, né? Talvez não faz... Pra mim, não faz o mínimo de sentido. Não faz o mínimo de sentido, sabe? Então, cara, é... Mais ou menos isso da treta. Foi uma treta bem infantil mesmo, tá ligado? Eu, na minha visão, eu tô mais no lado, tanto dos devs do GPO e do Block Street, tá? Porque não faz o mínimo de sentido. Eu também, quando... Muita gente fala sobre esse Real Seas, muita gente fala... Não, grava sobre esse jogo e tudo mais. Eu vi um pouco do jogo. E eu não acho tanto como a galera fala. A galera fala que, tipo, vai ser um jogo que vai revolucionar o Roblox. Ou algo do tipo. Mas, claramente, pelo menos o que eu vejo, não vai ser tanto assim pra mim. Vai ser algo que, tipo, beleza, vai ser um jogo bom, vai. Mas, do que aparenta, o que mostrou, pelo menos na minha opinião, não foi algo tão bom assim. Pelo menos, o que eu acho, né? Pra mim, foi algo bem simples. Tá, rapaziada? Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pro testido. E até a próxima.